Meio dia e 32, um caso registrado ontem à tarde aqui em Londrina também. Uma mulher de 30 anos de idade foi mantida em cárcere privado pelo próprio marido no Santa Rita, na Zona Oeste de Londrina, por 4 dias. Ela foi espancada e ela foi ameaçada com uma faca. Sabe por quê? Porque ele tinha ciúmes dela. E sabe como é que ela se libertou? O filho de 10 anos, cansado de ver a mãe apanhar, cansado de ver a mãe presa dentro de casa, pediu a ajuda dos vizinhos e chamou a polícia. A reportagem é da Ana Contato. Um crime brutal e revoltante. Em pleno ano de 2020, uma mulher foi mantida refém pelo próprio marido. O motivo? Ciúme. E o agressor não limitou a crueldade à companheira. Até os filhos do casal foram presos em casa. Foi o menino mais velho, de 10 anos, que conseguiu fugir e pedir ajuda. Segundo essa senhora, de 30 anos, desde a quinta-feira passada, o marido, motivado por ciúmes, acabou mantendo ela em cárcere privado, juntamente com seus três filhos. Todas crianças pequenas, todas menores de 10 anos. Naquela mesma quinta-feira, a criança de 10 anos acabou fugindo da casa, foi até a vizinhança pedir socorro. Gritou, mas ninguém o atendeu. Então, ele acabou retornando para a residência. Naquela noite, aquela mulher acabou apanhando bastante. Segundo ela, também sangrou bastante. Depois de quatro dias de tortura e prisão, a mulher de 30 anos e os outros dois filhos, uma menina de 5 anos e um menino de 6, foram libertados pela polícia. Hoje, finalmente, pela manhã, a criança mais uma vez fugiu, esse menino de 10 anos, foi até o conselho tutelar ali nas proximidades e finalmente pediu apoio para essas conselheiras, que acionou a polícia militar. Infelizmente, o homem não foi preso e está sendo procurado agora pela polícia militar. Diligências estão sendo realizadas, já que esse homem está ainda em estado de flagrante e é um indivíduo perigoso. A mulher contou à polícia que o companheiro, um homem de 25 anos, a ameaçava constantemente. Depois do último espancamento de quinta-feira, ele ainda disse que a levaria ao hospital desde que ela mentisse. Caso ela não confirmasse para a equipe médica que sofreu os ferimentos graças a uma queda, ele prometeu matá-la com um tiro de pistola. Durante todos esses dias, ela acabou sendo mantida como refém em cárcere privado, foi ameaçada, apanhou e estava sobre a mira da pistola daquele homem, um jovem de 25 anos. Ela e seus três filhos foram impedidos de sair de casa. Tudo isso, segundo ela, motivado por ciúmes. O agressor continua foragido. De acordo com a PM, essa não é a primeira vez que ele comete crimes dessa natureza. Já conta com passagem pela polícia, inclusive por violência doméstica, lesão corporal e ainda por ameaça. Enquanto a polícia continua à procura do acusado, mãe e filhos estão em uma casa de apoio. A mulher teme em ser reconhecida, ela teme por represálias desse homem, ela teme pelas providências que a justiça irá tomar, mas agora ela está em um abrigo, está sendo acompanhada por órgãos especializados do Estado, para dar atendimento a esse tipo de situação, inclusive acompanhada pelas conselheiras tutelares, que vão acionar órgãos de defesa e de proteção à mulher. E agora cabe também à polícia judiciária buscar dar atendimento, instaurar o inquérito policial e solicitar um mandato de prisão para esse homem. A pergunta é essa, tá? Até quando a gente vai ter que suportar esse tipo de coisa? Até quando a gente vai aguentar que os homens achem... E isso é tudo fruto da cultura que a gente tem, tá? Muito homem acha que é dono da mulher e pronto, que direitos iguais é o quê? Tem gente que ainda usa aquele ditado lá de antigamente, né? Ai, atrás de um grande homem sempre tem uma grande mulher. Atrás não, é do lado. É caminhando junto. Denuncie, tá? Não seja cúmplice silencioso, não seja uma cúmplice silenciosa, minha amiga, de uma situação assim. Meio-dia e trinta e sete.